Ah, tem loba. Vou editar a loba ali, ó. Na porta, ó. Na porta. Tá escondido ali, ó. Lado direito ali, ó. Tras da parede, tá vendo? Finalizei um que tava aqui, caído. Tem um que tá na porta lá ainda. Tá levantando, ó. É. Hum, não dá pra pegar pixel. Ele vai ter que tentar pegar a caixa. Vou aí já. Pegou lá. Pegou. Você conseguiu ver qual ainda que vocês mataram? Eu finalizei o que tava na direita. Não, mas tem um catariste. Tá na porta. Pegou lá. Caralho. Só tá em cima. Pica na caixa. Esse, ó. Eles vão na corda. Como não for pra trás da casa, acho que vão pegar a corda. Eu vi um, loba. Eu vou agrupar com vocês. Eu vou agrupar com vocês. Depois, assim, eu vou pegar. Não sou. Não sou. É. Não sei. É. Se for o botchack, eu quero. é você que fez o balão né eu dei a loba de novo a do maranha subiu pela parede do nada voo aleatório tem cara na frente tem cara na frente eu sei que eu tenho eu tenho um tem um tem um tem um tem um e o outro o que é esse vai 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 você não vc E aí Um tiro, um tiro Que rua Bora pra safe, bora pra safe, vamos trocar na safe Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Depois eu jogo o drone Eu tenho Eu tenho Por que tem mais dele? Por que o bagulho sumiu? Não, mas da outra vez eu joguei e fui procurando Tô toda maquiada Tô toda maquiada É coisado Tem um menino que falou que ia jogar o drone É verdade, ele não jogou o drone Eu tava a 11 segundos Vambora O que é isso? 20, 20, 30 Cheio de ódio no coração É o jacques É o jacques querendo intriga É o jacques querendo intriga É o packt na nossa esquerda Vai na frente Provavelmente vai vir um A pro A pro até agora Não gosto de pau Se fosse o martelo Se fosse o martelo roubar Só pra Eu queria só um carregador leve Só um carregador zoom Encontro Se fosse o martelo É o jacques querendo Tem um carregador leve Pega pra ele Ele falou qualquer um Olha em cima da casa ali Setenta Eu não estou 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 Vamos ficar franqueado daqui a pouco. É, eu tô na loucura. Olha, rodou isso agora. Nossa. Volta aqui. Volta aqui. Tô indo contigo. Tô trocando na direita. Tô com vocês. Vem atrás. 70. Recua, recua. Segura aqui. Fazer cover pra gente. Onde é? Vai atrás. Derrubei de novo. Não está. Você é minha boa. Derrubei um. Tem outro. Outro time, outro time, outro time. Se aproximando. Galizei. Está aqui atrás. Estão com as costas. Está onde? Está no safe. Os caras que tem que vir pra cá. Estão com as costas. É isso. Essa aí. Acho que eles vão vir pela direita aqui. Fica aí onde você está. Que você tem corda pra vazar. Se os caras ganharem. Estão onde? Estão no hanground? Eu já vi. 50. Tem um aqui ó. Vou tentar deixar aqui. Tem uma passando ali ó. Está saindo, está saindo. Não vejo. Tem 53 na vida. Eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir. Não vejo. Está indo pra você Jax. Estou me aproximando. Na tua frente. Você está no gás. Você está no gás. Estou com vocês. 73 no shield. É muito adorado. Eu dei 73 no shield dele. Saiu. Meu bot é que cantou. Meu bot é que cantou. Duas vitórias já. Vamos jogar de bot é que vem. Tchau.